Quando eu cheguei aqui, eu não sabia de nada, eu era alfabeto como sou. Aí, para me votar a primeira vez, foi obrigado, meu vereador, eu diminuí meu nome, que meu nome é Tereza Pereira Lima, Terezinha Pereira Lima. Mas aqui, depois que eu cheguei na passagem franca, foi votado só Tereza Maria, por causa do voto, que eu não sei de nada, sou alfabeto. E aí, aí, em Timão, tem o Francisco, que é meu irmão, tem a Raimunda, que é minha irmã, tem a irmã da minha mãe, que é minha madrinha, que é socorro, tem a Terezinha, tem a Tineném, que é prima de minha mãe, que é casada com a Tia Lipe, que é enfermeira. E agora, para aqui, para o Maranhão, tem o Manel, que é meu irmão também, e tem meu pai, que eu não sei se já é vivo, e minha mãe também, que mora no Pindaré, também não sei se é viva. Eu estou aqui no mero um, eu não sei se estão todos vivos aí. Eu não sei de notícia de nenhum, não tem notícia de nenhum, eu estou aqui no mero um. E aí E aí E aí E aí